Hoje eu vou apresentar pra vocês duas opções de casa. A quinta, hein? No bairro Gaivonas. Essa aqui a gente está presente e... E essa aqui, que é um espaço muito maior, tá? As duas estão disponíveis na nossa imobiliária, a imobiliária Reinaldo de Barros e Modos. Vem comigo conhecer tudo sobre essas duas casas. A quinta, a quinta, a quinta, a quinta, a quinta. A quinta, a quinta, a quinta, a quinta. A quinta, a quinta, a quinta.